Hoje é 25 de maio de 2012, nós estamos em Januária, Norte Minas, no terceiro encontro popular da bacia do Rio São Francisco, por uma revitalização popular, né? Estamos aqui, onde está acontecendo então esse terceiro encontro, carranca do Rio São Francisco. Vamos aqui. Aqui, o terceiro encontro popular da bacia do Rio São Francisco, aqui tem o Alexandre Alemão, violeiro, né? Da Comissão Pastoral da Terra, da Articulação Popular para o São Francisco. Estamos aqui também com o João Batista. Boa tarde, João Batista. Boa tarde. João Batista, você nasceu em Januária? Nasci em Januária, sou januarense. Como é que é? Você vive cantando e encantando o povo por aqui? Olha, fazendo o possível, a gente tem, nas noitadas aí, a gente vem fazendo show todo fim de semana, na região inteira aí, de Pedra Azul até Pirapora. Sou você ou é com a dupla? Não, tem a dupla, Carromba e Heleno. Vocês já gravaram? Já gravamos há 10 CDs. Carromba? Carromba e Heleno. Vocês já gravaram 10 CDs? Já, já estamos com 10 CDs. Interpretando músicas. Apresenta de artistas, né? Bertanejos. Isso. E vocês gravaram um outro CD também? Gravamos um CD, Sob o Olhar Januarense, que tem vários cantores da região. Sob o Olhar Januarense, um velho Chico. Um velho Chico. Histórias, poesias e músicas. Isso, com vários artistas da região gravando as coisas da terra, as coisas referentes ao Rio São Francisco e a Januária Terra Amada. João Batista, pode apresentar para o povo do mundo, para o povo ter a alegria de curtir através da internet, uma ou duas músicas que estão aí, sob o Olhar Januarense? Podemos sim. Qual? Januária Terra Amada e possivelmente Rio e Terra. Então vamos lá. E o Alexandre Alemão vai tentar acompanhar aqui no violão, né? Januária Terra Amada, flor a Grécia e da Chapada, dos incôndios do meu Brasil. Seus frondosos joazeiros, seus coqueiros altaneiros, abrem os braços ao céu de anil. Seus vigatos murmurantes, as cascatas soluçantes, tem segredo e ninguém vê. Só há uma sertaneja, na canção que murmurei, não se esquece de você. As gaivotas lá da praia, quando a tarde o sol desmaia, nos despertam uma nostalgia. As jambus e entro alvorento, quando piam seus segredos, tem encantos, tem poesia. As poeiras e os poços, todos são recordações, que se sente ninguém vê. Só há uma sertaneja, na canção que murmurei, não se esquece de você. E pelo rio cor-de-prata, manda Deus a verde-mata, e saudades pra você. Parabéns, João Batista, que beleza, né? Que maravilha, né? Muita gente vai se alegrar a assistir isso pelo Mundo Afora. E a outra, que a gente poderia cantar? A outra, tem que passar, né? Não, para aí. Aqui no terceiro encontro popular da bacia do Rio São Francisco, eu não quero o Rio São Francisco assim, poluído, né? Carranca aqui pra expulsar os mares do Rio. E nós estamos acompanhando aqui, tendo a participação de cerca de 80 lideranças de todos os estados da bacia de São Francisco. E um clamor aqui, Neta Dilma, pode clorestar o Brasil, não pode perder de goleada para o mundo na Rio, mas vinte, ajude a mirar esse jogo. Qual a outra música? Música de autoria de Edson, doutor Edson Magalhães Lunguinhos. Letra e música de doutor Edson Magalhães Lunguinhos. Como é que chama a música? Enchente. Enchente. Na interpretação de João Batista, aqui de Januária. Caromba. João Batista é caromba. Caromba, aqui de Januária, Norte Minas. Vamos lá. Um dia o Rio fica bravo de valente, arranca, toca o cobre, mate, luta, casa, mata a gente. Sem respeitar, seu doutor, seu tenente, invade tudo de repente. Não dá tempo pra pensar. E bem a água o povo corre lá pro alto, pro brejo do amparo ou pro campo de avião. Pois quem fica, engole, engole tudo, cobre todo esse meu sertão. Pois quem fica, engole, engole tudo, cobre todo esse meu sertão. Eita Rio bravo, perdoa quem te magoou. Eita São Francisco, Januária inundou. Eita Rio bravo, perdoa quem te magoou. Eita São Francisco, Januária inundou. Aquelas casas de enchimento que compunham todo o cenário desse povo sofredor. Só que com o mesmo resto dos piaços. O Rio Januária inundou. Eita Rica, venha febre, venha fome. Pra cima desse povo, tanta judiação. Eita Rica, venha febre, venha febre, venha febre, venha febre, venha febre, venha febre todo o cenário desse povo. Eita São Francisco, Januária inundou. Eita Rio bravo, perdoa quem te magoou. Eita São Francisco, Januária inundou. Eita Rio bravo, perdoa quem te magoou. Eita São Francisco, Januária inundou. Eita Rio bravo, perdoa quem te magoou. Eita São Francisco, Januária inundou. O Januária inundou. Ficou legal. Ficou Alemão? Ficou legal, ficou Alemão? Ficou bom. Beleza. Você pode, vai dar uma dupla. O Alemão vai poder participar, que a gente sabe montar um trio, né? Só ensaiar mais um bocadinho, né? É, só ensaiar mais um pouco. Mas um dia, um dia só a gente ensaiar, eu acho que sai muita coisa boa, né? Sai demais. Tem a outra música bonita. Veja Morena. Veja Morena, linda demais. É, tá? Aquela que outra comprou. Veja Morena, que belo arco-í. Bebendo água na beira do rio. Chuva estiada, festival de cores. Beleza igual, aqui nunca se viu. Oi, canoeiro. Não saia pra pesca, não me enfrenta, eu ri. Contar a lenda que virou mulher. Todo pescador que ele engoliu. Oi, canoeiro. Não saia pra pesca, não me enfrenta, eu ri. Contar a lenda que virou mulher. Todo pescador que ele engoliu. Essa música é de autoria de Pedro Boi, da região de Montes Claros. Daquela toda região de lá de Montes Claros. É... Lenda do arco-íris. Que beleza, né? De autoria de Pedro Boi. Que beleza. Lenda e música de Pedro Boi. Muito obrigado, João Batista, Carromba. Parabéns. E continue espalhando essa mensagem bonita, humanizadora, aqui no Norte de Minas, ok? Então, registrou aqui de trás do celular. Eu, Frei Gilvander, aqui na realização do terceiro Encontro Popular da Bacia de São Francisco, no dia 25 de maio de 2012. Tchau ir bem. Tchau, né? Obrigado.